Brisa suave Fé, unção, louvor, pregação e partilha da palavra marcaram o primeiro encontro de mulheres cheias de graça na cidade de Riacho de Santo Antônio realizado neste sábado 8 de julho o evento teve a realização do conhecido grupo de jovens aventurados em Cristo da Igreja Católica de Riacho de Santo Antônio e foi dedicado às mulheres que puderam experimentar a força do Espírito Santo na tarde deste sábado o primeiro encontro mulheres cheias de graça ave cheia de graça o senhor é contigo Lucas 1,28 contou com a pregação da missionária e cantora Lívia Farias de Campina Grande o blog do Juscelio com você nos melhores eventos traz uma entrevista exclusiva com a cantora Lívia Farias que foi a pregadora do evento derramar o teu amor aqui vai chover sobre nós água viva derramar o teu amor aqui derramar o teu amor aqui vai chover sobre nós água viva blog do Juscelio em Riacho de Santo Antônio primeiro encontro das mulheres com o tema cheia de graça estou aqui com Lívia Farias cantora, missionária, pregadora e trouxe, claro, muita unção para as mulheres em Riacho de Santo Antônio neste final de semana Lívia Farias pela primeira vez em Riacho de Santo Antônio neste primeiro encontro para as mulheres que é uma realização do grupo Aventurados em Cristo e também da Igreja Católica Lívia, qual foi a grande mensagem deste encontro de mulheres de hoje? a grande mensagem que é uma mulher cheia de graça é uma mulher que tem sede de Deus é uma mulher que quer cada dia mais trilhar um processo de cura, de autoconhecimento, de libertação é uma mulher de oração aquela mulher que investe na oração e sabe que depois de uma oração ela se levanta forte e se sente curada e uma mulher curada cura gerações então a mensagem foi essa Lívia, o seu encontro foi um encontro a partir da palavra de Deus e que trouxe muita unção nós vimos, como vocês acompanham nas imagens neste momento as mulheres emocionadas, até por vezes chorando então qual a mensagem também que você deixa para as mulheres que estão neste momento não só de Riacho Santo Antônio mas que estão acompanhando o blog do Juscelio e que estão acompanhando essa transmissão especial a mensagem, minha irmã, é que você é uma mulher iluminada e Deus só permite o que você pode aguentar a mensagem é essa Deus tem um propósito para realizar na tua vida e Ele quer realizar e quem vive o propósito aceita o processo muitas vezes dolorido mas libertador e Deus está com você e Deus te ama, você é preciosa então esse é um trabalho que eu digo para todas as mulheres você nasceu para dar certo uma mulher iluminada para iluminar iluminar a sua casa iluminar por onde você passa com a sua singularidade com a sua simplicidade com aquilo que você pode oferecer então Deus te ama muito e não esquece que Ele não desiste de você Ele está no seu barco Lívia, já agradecendo a sua participação no blog do Juscelio Deus também te concedeu com um dom especial que é o dom da música então um trechinho de uma música para finalizar dedicada a todas as mulheres de unção mulheres de fé isso, eu vou cantar um refrãozinho de uma música nova minha que você pode também ter acesso a música é Brisa Suave que fala de uma pessoa que louva porque quando a gente louva tudo se abre, né? então toda honra e toda agora tem que ser dada ao Senhor A Ele a glória A Ele o louvor A Ele a vitória Jesus Jesus Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Meus pés suportem pisar Meus pés suportem pisar Meus pés suportem pisar Vai olhando Imagina a senhora Se ficaram mágoas de mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sobre Peço perdão Diga pra ela Se eu culpar meu corpo Nada Estendei a mim Vossa mão Rogai por todos nós Nossas filhas Meus irmãos Leva as suas mãos Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino